Foi por você que eu chorei Eu sei que sempre vou chorar Quando me lembro que passei Fiz tanto pra gente ficar E agora o que mais posso fazer Sozinho eu já perdi a fé Eu vivo só pra te querer Mas hoje é você quem não quer Esse sentimento no meu coração Fica no limite entre o bem e o mal Brigas de amor com solidão Tem sempre o que sofre no final Eu queria tanto o nosso amor Puro como na primeira vez Era lindo porque complicou Olha o que a gente fez Por quê? Se a gente tinha tudo Por quê? Se a gente tinha o mundo Por quê? Era só felicidade Por quê? Hoje só temos a saudade Por quê? A gente foi tão fundo Por quê? Perdemos tudo num segundo Por quê? Temos que fechar a porta Por quê? Será que a gente não tem volta Por quê? Por quê? Foi por você que eu chorei Sei que sempre vou chorar Quando eu me lembro o que passei Fiz tanto pra gente ficar E agora o que mais posso fazer Sozinho eu já perdi a fé Eu vivo só pra te querer Mas hoje é você Que eu não me quero Esse sentimento no meu coração Fica no limite entre o bem e o mal Brigas de amor com solidão Tem sempre o que sofre no final Eu queria tanto o nosso amor Puro como na primeira vez Era lindo porque complicou Olha o que a gente fez Por quê? A gente tinha tudo Por quê? A gente tinha tudo Por quê? Era só felicidade Por quê? Hoje só temos a saudade Por quê? A gente foi tão fundo Por quê? Perdemos tudo num segundo Por quê? Temos que fechar a porta Por quê? Será que a gente não tem volta Por quê? Por quê? Se a gente tinha tudo Por quê? Se a gente tinha o mundo Por quê? Era só felicidade Por quê? Hoje só temos a saudade Por quê? A gente foi tão fundo Por quê? Temos que fechar a porta Por quê? Temos que fechar a porta Por quê? Será que a gente não tem volta Por quê? Por quê? Temos que fechar a porta Por quê? Temos que fechar a porta